Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências, sou mulher de pele clara, tenho cabelos compridos, um pouquinho abaixo do ombro e castanho escuro. Hoje eu estou usando um jaleco branco e por dentro tem uma blusa de xadrez preto e branco. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E hoje a gente tem a participação do nosso intérprete aqui, o Jonathan. Vou colocar minha apresentação aqui para vocês. Então, como eu já falei, vamos lá iniciar nossa aula de ciência do sexto ano. Antes de tudo, sejam vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos. É uma alegria enorme para a gente ter vocês aqui. Muito obrigada por continuarem com a gente. A gente sabe que não está sendo fácil para ninguém esse período do que a gente está vivendo, mas nós ficamos muito felizes de ter vocês aqui, porque tudo está sendo preparado com muito carinho para vocês. Então, vamos lá iniciar nossa aula. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre, tenho certeza que alguns de vocês já viram lá no primeiro slide, o tema da nossa aula. E o tema da aula de hoje é organelas citoplasmáticas. E o que são essas organelas citoplasmáticas? A gente já falou um pouquinho bem por alto sobre elas, mas hoje a gente vai aprofundar os conhecimentos sobre essas estruturas. Então, eu acho que alguns de vocês podem ter ideia do que são essas organelas citoplasmáticas. E quem souber o que são, podem colocar aqui no chat. E os que não souberem, vamos descobrir junto agora. Então, organelas citoplasmáticas são pequenas estruturas que são encontradas no citoplasma da célula. Elas apresentam funções bem específicas. Cada uma dessas estruturas tem uma função específica na nossa célula. E para as células funcionarem corretamente, a gente precisa de todas elas ali trabalhando. Então, essas aqui são as organelas citoplasmáticas. A gente vai estudar cada uma dessas aqui. A gente tem o centríolo, a gente tem a mitocôndria, a gente tem o compactos gorgiense, então retículo endoplasmático, ribossomo. Então, tem muitas estruturas aqui e a gente vai ver a função de cada uma delas agora. Vamos agora conhecer a função de cada uma dessas estruturas. Então, a primeira que eu trouxe para vocês aqui foi a mitocôndria. A mitocôndria, ela é muito importante na nossa célula. Ela tem uma função que é essencial, justamente realizar a respiração celular. E nesse processo de respiração celular, a mitocôndria produz energia para a célula. Essa energia é em forma de ATP. Então, a molécula, o nome dela é adenosina trifosfato. Mas para a gente não ficar repetindo esse nome complicado, a gente chama simplesmente de ATP. Então, ATP é a energia que é fabricada dentro da mitocôndria e essa energia é responsável por manter a célula funcionando. Então, essa é a função essencial da mitocôndria. E ela funciona como se fosse uma central de energia mesmo, né? Uma usina hidrelétrica, por exemplo. Ela funciona desse jeito, produzindo ali energia para a nossa célula. E ela está presente na célula eucariótica animal e na célula eucariótica vegetal. Ela só não está presente na célula procariótica, porque as células procarióticas, elas não têm organelas membranosas. A única organela que a gente vê lá são os ribossomos. E uma coisa interessante é que essas estruturas, né? Essas mitocôndrias, elas apresentam DNA próprio e ela também tem uma dupla membrana. A gente enxerga aqui, ó. Ela tem uma membrana aqui por dentro e outra membrana aqui por fora. Por que isso? Tem teorias que dizem que essa mitocôndria, ela funcionava como se fosse um organismo isolado. Em algum momento da história evolutiva da vida, uma célula procariótica sem núcleo teria englobado essa organela, né? Essa mitocôndria que estava vivendo livremente. E ela passou a funcionar dentro da célula. E o que tem aí para a gente pensar, né? De evidência de que essa teoria pode ser verdadeira. Justamente o fato dela ter DNA próprio, que é diferente do DNA que está no núcleo da célula. E também pelo fato dela ter uma dupla membrana. Então, uma membrana seria dela, que ela já tinha. E essa segunda membrana seria da célula que englobou ela. Então, essa teoria ficou conhecida como teoria da endossimbiose. Agora a gente vai falar sobre o ribalsomo, que é um organelo também muito importante nas nossas células. A função do ribalsomo é síntese de proteína. Então, ele faz a fabricação de proteínas dentro da célula. E ele tem essa carinha aqui, ó. Ele é dividido em uma subunidade maior, uma subunidade menor. E aqui tem o RNA mensageiro, que vai... É a partir desse processo aí com o RNA mensageiro que ele vai conseguir produzir as proteínas na célula. Então, ele produz proteínas dentro da célula. E esse ribossomo, ele está presente em todas as células. Na célula procariótica, na célula eucariótica animal e na célula eucariótica vegetal. Além disso, a gente tem também uma outra organela que é chamada de lisossomo. E qual é a função desse lisossomo? É justamente realizar a digestão intracelular. Tudo aquilo que não funciona mais direito na célula. Tudo aquilo que perdeu a função, as toxinas também que podem existir ali dentro da célula. O lisossomo vai lá e envolve aquela estrutura e faz a digestão intracelular pra depois expelir isso da célula. Coloca pra fora, já que não serve mais. E os lisossomos, eles estão presentes na célula eucariótica animal. E quem é que forma essa organela? É uma outra organela que também existe na célula. Que é o complexo golgiense, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O complexo golgiense, ele produz os lisossomos. Então, uma organela que produz outra organela. E como é que o lisossomo consegue realizar essa função de digestão intracelular? Porque no interior dele aqui, tem várias enzimas digestivas. Então, essas enzimas conseguem fazer a digestão dessas estruturas que já não funcionam mais ali dentro da célula. Agora, a gente vai falar sobre o complexo golgiense, que é ele que dá origem ao lisossomo que a gente falou antes. A função do complexo golgiense é modificar, armazenar e exportar as proteínas que são produzidas em uma outra organela, que é o retículo endoplasmático não granuloso. E além disso, como a gente já falou, ele vai produzir os lisossomos. Mas além de produzir os lisossomos, ele também consegue produzir uma outra estrutura, que são os acrossomos. E o que é isso para esse acrossomo? Acrossomo não é uma organela. Acrossomo é a parte da frente da cabeça do espermatozoide. O espermatozoide é a célula reprodutiva masculina. E ele vai encontrar o ovócito para poder ocorrer a fecundação e gerar um novo organismo. Mas para isso, o espermatozoide tem que romper a membrana que envolve o ovócito, que é a célula reprodutiva feminina. E como é que ele faz isso? Ele faz isso pelo acrossomo, que é a parte da frente dessa cabeça do espermatozoide. Porque o espermatozoide é dividido em cabeça e cauda. Então, na cabeça do espermatozoide tem o acrossomo, que é cheio de enzimas digestivas, parecendo com as que são encontradas no lisossomo. Então, essas enzimas, quando elas encontram o ovócito, elas vão ali, ó, dissolver aquela membrana para poder o espermatozoide entrar na estrutura e ocorrer a fecundação. Então, isso daí também é a função muito importante do complexo golgiense. E o complexo golgiense, ele está presente nas células eucarióticas animais e nas células eucarióticas vegetais também. E ele tem essa carinha aqui, que eu vou colocar de novo o vídeo para vocês. Então, ele tem essas membranas como se ele tivesse sido dobrado, ele tem essas dobraduras aí. Então, aqui que é o complexo golgiense. Agora, a gente vai falar sobre o retículo endoplasmático. Mas é importante que vocês saibam que retículo endoplasmático a gente tem. O granuloso e o não granuloso. Primeiro, a gente vai falar sobre o retículo endoplasmático granuloso. Por que ele tem esse nome? Retículo endoplasmático é essa estrutura aqui, que também tem essas dobraduras, né? Essas cisternas aqui, esses empilhamentos. E essa estrutura, ela tem esse nome de retículo endoplasmático granuloso, porque na sua superfície ele apresenta essas bolinhas aqui, que na verdade são ribalsomos. Então, o retículo endoplasmático granuloso tem esse nome, porque ele tem ribalsomos aderidos ali nessa parede. No caso, os ribalsomos estariam sendo representados por essas bolinhas que vocês estão enxergando aí. E qual é a função desse retículo endoplasmático granuloso? A função dele é justamente produzir e armazenar proteínas e algumas outras substâncias. E ele faz isso com o auxílio do ribalsomo que está lá, porque a gente já viu que a função do ribalsomo é síntese de proteína. Então, ele se adere na parede desse retículo endoplasmático, forma um retículo endoplasmático granuloso, e eles juntos vão conseguir sintetizar proteínas e também outras substâncias. E o retículo endoplasmático granuloso está presente na célula eucariótica animal e também na célula eucariótica vegetal. Agora a gente vai falar sobre o retículo endoplasmático não granuloso. Por que ele tem esse nome? Justamente porque é o contrário do outro, ele não tem os ribalsomos aderidos ali na parede. Então, antigamente ele era chamado de retículo endoplasmático liso. Hoje em dia a gente chama ele de retículo endoplasmático não granuloso, porque não tem ribalsomo. E qual é a função desse retículo endoplasmático não granuloso? A função dele é o transporte de aminoácidos, a síntese de lipídios, que é gordura, e também de carboidratos no interior das nossas células. E ele também está presente nas células eucarióticas animais e nas células eucarióticas vegetais. Agora a gente vai falar sobre o centríolo. O centríolo tem essa estrutura, ele é formado por pequenos canais aqui, que são chamados de microtúbulos, e a função desse centríolo é compor o citoesqueleto da célula, e eles também são responsáveis pela organização do pulso mitótico no momento da divisão celular. Mas o que é isso? Citoesqueleto é uma estrutura que as células eucarióticas animais têm, que é como o nome está dizendo, é como se fosse o esqueleto da célula, é um arcabouço que dá sustentação para as células eucarióticas animais. E quem faz isso é justamente o centríolo. Então, o centríolo vai compor esse citoesqueleto, vai dar sustentação para as células, e além disso, na hora que a célula for se dividir, é o centríolo que vai organizar esse processo de divisão celular. E para que as células se dividem? Para várias funções. Primeiro, a célula pode se dividir para, no caso, quando a gente se corta, abre uma ferida, aquela ferida vai ser fechada com o tempo. E ela vai ser fechada com o tempo justamente porque as nossas células que estão ali na pele e no músculo vão se dividir para fechar aquela ferida, para repor as células que foram perdidas. Além disso, quando o nosso cabelo cresce, isso quer dizer que as nossas células que estão ali no cabelo, na pontinha do nosso cabelo, estão se dividindo, estão se multiplicando para que o nosso cabelo cresça. A mesma coisa a unha, a mesma coisa quando a gente cresce de tamanho, os nossos ossos crescem, são as células se dividindo. E também para formar as células reprodutivas, as células também precisam se dividir para formar espermatozoide e ovócito. E os centríolos, eles estão presentes somente nas células eucarióticas animais. A célula eucariótica vegetal não tem centríolos e a célula procariótica também não tem centríolos. E ele tem essa carinha aqui que vocês estão vendo. O centríolos é desse jeito, parece até um macarrão, né gente? Ou então aquelas balinhas que tem. Agora a gente vai falar sobre os peroxissomos. O que são esses peroxissomos? Eles são essas estruturas que vocês estão vendo aqui. Ele tem essa forma arredondada. E qual é a função desse peroxissomo? A função dele é basicamente realizar a decomposição de substâncias que são tóxicas ali na célula. O lisossomo que a gente falou anteriormente faz a digestão intracelular. E o peroxissomo também ajuda nesse processo. Porque ele também possui enzimas digestivas que vão ser as responsáveis por degradar tanto as gorduras quanto os aminoácidos que podem estar ali na célula e que já estão, não estão mais cumprindo a sua função, estão fazendo mal para aquela célula. Então ele vai lá e faz o processo de decomposição dessas substâncias. Uma curiosidade, quando as pessoas ingerem bebidas alcoólicas, é o peroxissomo que faz a decomposição dessa substância dentro das nossas células. E onde é que eu encontro o peroxissomos? Então a gente tem peroxissomos, tanto nas células eucarióticas animais, quanto nas células eucarióticas vegetais. Agora a gente vai falar sobre uma organela que é muito fundamental, principalmente não, exclusivamente nas células eucarióticas vegetais, que é o cloroplasto. O cloroplasto é um tipo de plástico, de plastídeo. Ele está presente somente nas células eucarióticas vegetais. E ele tem a função de realizar o processo de fotossíntese. E por que a fotossíntese é tão importante? Porque é justamente na fotossíntese que a planta ou a alga produz o seu próprio alimento, que é a glicose. Então para produzir a glicose, que é o alimento das plantas e das algas, né? A glicose é açúcar. A planta ou a alga precisa pegar a luz solar, o gás carbônico e a água. Ela pega essas três coisas e consegue produzir a glicose, que é o alimento dela, e também o oxigênio. O oxigênio a planta e a alga não precisam e liberam na atmosfera. Agora nós animais, a gente precisa muito desse oxigênio. Então a gente aproveita esse oxigênio que é liberado pelas plantas e pelas algas, para que a gente consiga sobreviver no ambiente. E em troca, no nosso processo de respiração, a gente dá para as plantas e para as algas o gás carbônico que elas precisam para realizar esse processo. Então a gente faz uma troca aí com as plantas. E além disso, é lá no cloroplasto que a gente encontra a clorofila, que é uma substância responsável pela coloração verde das plantas. Só tem cloroplasto de plastídeo? Não. Existem amiloplastos, existem vários outros tipos de plastídeos. Mas o cloroplasto é aquele que é o mais conhecido, é o mais comum de existir nas células. E uma coisa interessante é que o cloroplasto, assim como a mitocôndria, ele também apresenta DNA próprio. Então DNA é diferente do DNA que está lá no núcleo da célula. E agora a gente vai falar sobre essa última organela, que é o vacúolo. A função do vacúolo é realizar o controle da entrada de água e também reservar substâncias dentro da célula. E que célula é essa? O vacúolo só está presente na célula eucariótica vegetal. Ele é essa estrutura aqui, ele parece uma bolsa de ar presente na célula, só que na verdade tem água e algumas outras substâncias dentro dele. E ele, vou colocar o vídeo aqui para vocês verem como é que ele funciona. Então ele está lá, essa bolsa, parece uma bolsa de ar dentro da célula eucariótica vegetal. E na verdade aqui dentro dele a gente tem água e outras substâncias. Agora a gente vai para um resumo sobre essas organelas celulares. Presta atenção aí do outro lado. Organelas são como pequenos órgãos que realizam atividades para manter uma célula viva. São estruturas compostas pelas membranas internas, com formas e funções diferentes. Vejamos nesta imagem, cada uma delas individualmente. Nucleolo. Nele é produzido RNA ribossômico. Portanto, a função mais importante dessas estruturas é auxiliar na produção de RNA. Além disso, ele armazena esse material e coordena os processos de reprodução celular, através da síntese de proteínas. Núcleo. O núcleo possui duas funções básicas, regular as reações químicas e armazenar as informações genéticas da célula. Os ribossomos. São pequenas granulações presentes no citoplasma da célula, e também na parte superficial do retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático rugoso. Uma das principais funções dos ribossomos é atuar, na síntese, das proteínas. A vesícula tem como função transportar substâncias produzidas dentro para fora da célula. Ela se funde à membrana, e libera seu conteúdo para o meio extracelular. Retículo endoplasmático rugoso. Ele é responsável pela síntese de transporte de proteínas, quando associado aos ribossomos. Adquire uma aparência áspera, chamado de granulado, ou rugoso. Complexo de Golgi. O complexo de Golgi se localiza entre o retículo endoplasmático, e a membrana plasmática. Sua função está associada ao processamento de substâncias produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso. Essa organela possui duas faces distintas. Uma das faces, chama-se, cis, que irá receber vesículas contendo proteínas do retículo endoplasmático rugoso, que serão modificadas e dobradas. A outra face, conhecida como trans, ocorre quando as proteínas são empacotadas em vesículas membranosas. Citoesqueleto. Se assemelha a uma rede, sendo formado por microtúbulos e microfilamentos. A principal função do citoesqueleto, é dar sustentação e resistência. Ele também está relacionado, com o movimento celular, uma vez que auxilia na locomoção da célula. Retículo endoplasmático liso. Ele não possui ribossomos ligados à sua membrana, e por isso parece liso. A sua função é participar da produção de moléculas de lipídios. Irão compor a membrana. Mitocôndria. São organelas complexas, presentes apenas em células eucarióticas. A sua função é produzir a maior parte da energia, através do processo chamado de respiração celular, onde elas usam o oxigênio e a glicose oferecidos pela célula, transformando-os em energia na forma de ATP, que é devolvida para a célula. Maculos. Os maculos possuem forma esférica e oval. Seu conteúdo é fluido e sua função é a de armazenar substâncias, que estão relacionadas à nutrição ou excreção. Citosol. É um líquido presente no interior das células dos seres vivos. É a parte solúvel do citoplasma. Ele tem a função de armazenar as substâncias de reserva, usadas pelas células. É o lugar de produção de moléculas que formam as estruturas celulares. Lisossomos. Os lisossomos são formados no complexo de Golgi. Tem como função fazer a degradação e digestão de partículas, originárias do meio exterior, através da fagocitose ou da autofagia. Também atua reciclando outras organelas, que estão envelhecidas. Centríolo. São estruturas celulares, que auxiliam na divisão celular. Conhecido como mitose, e meiose. Possuem a capacidade de duplicação durante o ciclo da divisão celular, organizando o fuso acromático. Além disso, os centríolos auxiliam na formação dos cílios e dos flagelos. A membrana celular, ou membrana plasmática, tem três funções principais. Delimitação do conteúdo intracelular e extracelular. Proteção das estruturas celulares. E permeabilidade seletiva, que é o controle da entrada e saída de substâncias da célula. Obrigado por assistir. Compartilha o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino para que você possa receber notificações dos novos vídeos que serão postados no canal. E até o próximo vídeo. Hoje, eu trouxe uma dica para vocês. Já que a gente está aqui falando sobre células, sobre organelas celulares, eu tenho essa dica de aplicativo. Então, quem puder em casa baixar, se você tiver o seu próprio celular, ou se você não tiver, utilizar o celular dos seus pais. Se você puder, se tiver espaço de armazenamento. Esse aplicativo é muito legal. O nome dele é esse que está aqui. Arlopa. E eu vou colocar aqui para vocês verem como é que ele funciona. É um aplicativo de realidade virtual. A gente baixa o aplicativo, ele é gratuito. A gente baixa o aplicativo e coloca, escolhe o que é que você quer ver. Tem várias coisas lá que dá para você ver. Então, tem coisas tipo dinossauros. Mas aqui eu escolhi ver as células e as organelas citoplasmáticas. E você escolhe a coleção que você quer ver, aponta a câmera do celular para alguma superfície e ele vai projetar essa imagem. Você consegue interagir com a imagem. Você consegue aumentar, você consegue diminuir. Dá para rotacionar ela. Dá para clicar em cada uma das estruturas que estão lá e ele mostra o nome. Então, é muito legal. Vocês vão ver aqui agora. Então, vamos lá enxergar como é que a gente vê nesse aplicativo. Vou botar aqui para vocês. Então, aqui eu fiz aquilo, escolhi qual era a coleção que eu queria ver. Eu coloquei a coleção de células. E ele está mostrando aí, quais são as organelas que estão presentes. Isso daí está projetando em realidade virtual. A gente consegue aumentar, consegue ver por dentro como é que é. Olha, eu dei esse zoom, consegui ver até o outro lado. Então, gente, esse aplicativo é muito legal. Se vocês tiverem a oportunidade e a possibilidade de utilizá-lo, vocês vão se divertir muito, tá? Então, espero que vocês, os que puderem, se divirtam muito nesse aplicativo, porque ele é muito legal. Então, vamos prosseguir por aqui. E agora chegou a hora da atividade. Pra isso, vocês precisam pegar o caderno de vocês ou uma folha, lápis, caneta, porque hoje a gente vai fazer o nosso fast quiz que vocês já estão acostumados. Vai aparecer a pergunta, vocês vão ter 30 segundos pra anotar a resposta que vocês acham que tá correta. E depois a gente volta pra correção. Então, vamos lá começar o nosso fast quiz. 15 segundinhos aí pra vocês. Vamos pra próxima pergunta. Pergunta número 2. O cloroplasto está presente na célula eucariótica animal e vegetal. Essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? 15 segundos pra vocês responderem. Vamos pra próxima pergunta. Pergunta de número 3. A organela citoplasmática presente apenas na célula eucariótica animal é letra A, centríolo, letra B, cloroplasto ou letra C, complexo golgiense? 15 segundos pra vocês. Vamos pra última pergunta de hoje agora. Os ribalsomos estão presentes tanto nas aulas eucarióticas quanto nas procarióticas. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? 15 segundos. Agora, vamos lá pra nossa correção. Primeira pergunta. A organela é responsável pela produção de energia na célula E? A resposta correta, letra B. É a mitofôndria. Ela que produz energia através do processo de respiração celular, produzindo ATP, que é a adenosina trifosfata, a energia que é utilizada nas células. Segunda pergunta. O cloroplasto está presente na célula eucariótica animal e vegetal? Essa afirmação é falsa, completamente falsa. Os cloroplastos só estão presentes nas células eucarióticas vegetais, porque a função deles é auxiliar, auxiliar não, né? Realizar o processo de fotossíntese. E os animais não fazem fotossíntese, então não tem sentido isso. Pergunta de número 3. A organela fitoplasmática presente apenas na célula eucariótica animal é centríolo. É o centríolo que vai estar somente na célula eucariótica animal. A célula eucariótica vegetal não tem centríolo. E a última pergunta. Pergunta de número 4. Os ribossomos estão presentes tanto nas células eucarióticas, quanto nas células procarióticas. Essa afirmação é verdadeira. O ribossomo tem tanto lá nas bactérias, que tem células procarióticas, quanto nos animais, que tem células eucarióticas. Por hoje, a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Eu vou ficar morrendo de saudade de vocês, mas a gente se vê em breve na próxima aula. Então, se cuidem aí do outro lado. E até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho